Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui E o som, som, bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o vento Só o que? Só o eco, 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 eco Sem certeza que você levou o mundo Sem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o que há no mundo Com seu livro, meu bem-vindo É que eu te desejo de cada canto nessa casa Nos carinhos, nas cadenas, e na soma, na soma E no box do banheiro, sempre que a menina Você foi meu coração, uma pedra, uma beijada É que eu te desejo de cada canto nessa casa Nos cabins, nas cadenas, e na soma, na bagunçada E no chão está rodada, em cada roupa que eu usava Você foi esquecendo Me levar a falta de na balançada Você, você faz falta, falta aqui, aqui E o que? Canta com a gente, fala, vai Great! A feira noite é claro, eu não consegui do que Era no lado entre os raízes, pela fábrica O que é o que? Me diz oi O primeiro que eu vou me pedir um café O que é capaz do gente que te vem do que? Além do que eu desacreder Me vi no esquerdo direteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento O que é o que? A igreja pode dar O que é capaz do gente que te vem do que? O que é capaz do gente que te vem do que? O que é capaz do gente que te vem do que? E glória pro seu casamento E glória pro seu casamento E glória pro seu casamento E eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde e na tristeza Olha como é capaz do gente que te vem do que? Hoje é mais que eu vou te espantando assim pra gente Muito obrigada pelo carinho, fala pra mim É a mim que você chama A gente já sei A gente já sei aproveitar e eu não consegui Me enamorou o que nos parece ser uma fábrica O que é o que? Me diz oi O primeiro que eu vou me pedir um café O que é capaz do gente que te vem do que? O que é o 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 que? Você vai me descer E eu sei bem que você ama É o que você chama Na saúde, na tristeza E a alegria é casal Muito obrigada, Paranabaí Saúde, na tristeza A gente ama você E eu pago pra ver E eu pago pra ver A gente ama você E eu pago pra ver A gente ama você E eu pago pra ver 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 E eu pago pra ver